Olá meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Bora lá que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um lançamento da casa de perfumaria Natura. Eu sei que vocês amam, porque eu também amo gente. No vídeo de hoje nós vamos falar tudo sobre a fragrância que se chama Crisca Romance. Fê filha, conta o que você achou. Fê filha, esse perfume é extremamente doce, é de trincar o dente, é muito açucarado, é um perfume que traz quais notas olfativas? Vamos lá que eu conto tudo pra vocês, ok? Lembrando a vocês que tudo o que vocês precisarem da casa de perfumaria Natura e também da Avon é só chamar pela Ale, a minha consultora que será a sua também, tá bom? Então vai lá, chama a Ale do espaço AGS Cosméticos e façam suas comprinhas com ela. Fê filha, a Ale tem cupom de desconto? Tem sim, chama ela no WhatsApp e compre com a Ale, tá bom? Então vamos falar sobre o Crisca Romance, que vem 100ml de concentração, o quê? É DT, ele é um desodorante colônia, sendo assim um ô de toalete, um ô de toalete. Então olha, ele vem nesta apresentação, o meu LED vai dar essa estourada aqui, que eu não gosto mais fazer o quê? Acontece, né? Aqui ele vem no nível de intensidade moderada, está descrito aqui, olha, intensidade moderada, duas bolinhas. Fê, o que você acha disso, filha? Bom, eu acho que ele abre explosivo, ele abre expansivo, abre deixando presença e deixa rastro também, porém, contudo, antes de tanto da veia, vamos lá que eu vou terminar de falar aqui. Então está descrito que ele é moderado, ele abre explosivo, ele abre extremamente marcante. Crisca Romance convida as mulheres a abraçarem a feminidade. Inspirada nas nuances de chocolate rosa, une a doçura cremosa da baunilha junto ao cacau. Então aqui também diz que temos frutas vermelhas, pimenta rosa, uma combinação surpreendente. Fê, você achou ele surpreendente, filha? Achei ele perfeito para quem ama fragrâncias gourmands, para quem ama cheirinhos gustativos. Ele vem classificado como um floral frutal, só que não, meu povo, ele não é frutal, ele é gourmand de verdade. É aquele perfume que a gente borrifa e faz salivar e dar água na boca, tá bom? Então, sendo assim, você tem que gostar de perfumes gourmands. Agora, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês, né? Fê vem cartucho de fundo, filha, lógico, porque a casa de perfumaria natura nunca nos decepciona com isso, né? Vem sempre uma bela de uma apresentação, lindo, lindo, lindo. Gente, junto a essa fragrância, eu adquiri também o perfume que estava faltando aqui na minha coleção, que é o tradicional essencial, tá bom? O essencial da natura, que depois eu faço uma resenha para vocês, ok? E agora, deixa eu mostrar para vocês o frasco. Ai, gente, será que vai estourar aí na luz do LED? Olha o frasco, gente, do Crisca Romance. Vem num tom rosa nude, muito lindo, eu amei, gente. Muitas vezes eu coloco as minhas unhas nesse tom de rosa nude, sério. Eu amo, amo essa tonalidade, amo esta cor. Fê, e como ele abre, filha? Você já contou que ele abre marcante, que ele abre expansivo, né? Que ele vai que vai, ele abre. Vai lá, filha, sente daí, que eu sinto daqui. Vem juntinho comigo sentir essa fragrância, mais um lançamento da natura. Mesmo que eu já adianto a vocês que amei. Amei, amei, amei esse cheirinho. Gente, é bom, mas é bom, é bom. É bom num tanto. Vai lá, filha, sente, sente mesmo. Olha, olha a borrifada dele. Sensacional, né? Foi aí o tanto que o borrifei? Acho que foi, acho que deu para você sentir. Meu povo, ele abre com notas cítricas. Bom, aqui na caixinha não diz nada que ele tem uma abertura cítrica, mas nós sentimos essa sensação, tá? Efervescente, cítrico, doce e já de imediato achocolatado. Temos muito do chocolate nesta fragrância do início ao fim. Fê, a pimenta rosa, ela é forte? Ela coça o nariz? Não, gente. A pimenta rosa aqui é muito bem trabalhada e ela fica bem tranquila. Fê, e as frutas vermelhas que temos aí nesta fragrância? Na caixinha diz, não diz? Diz sim. E eu não sinto elas tão presentes na abertura, assim que eu borrifo. Eu sinto as frutas vermelhas muito, mas muito presente na secagem da fragrância. Assim que seca na minha pele, ele vai ficando, gente, o perfume muito mais calmo, mais tranquilo, mais harmônico, muito mais confortável. Não deixa de ficar achocolatado, porém com mais suavidade. Não tão expansivo quanto a primeira borrifada, né? Porque de primeiras impressões você vai tomar até que um susto. Você vai falar, meu Deus, que fragrância que deixa muito rastro. Que fragrância potente. Que fragrância pá! Impactante. E é isso que me passou de primeiras impressões. Só que aí, meu povo, eu fui usando ele de dia, fui usando ele à tarde, fui usando ele à noite, pra dormir, e fui sentindo essa fragrância na evolução muito mais tranquila. Ele vai se assentando na pele e vai ficando mais confortável, com certeza. E menos doce, ok? Na minha pele, eu sinto, na evolução, as frutas vermelhas como se fosse um cheirinho de algodão doce, tá bom? Sim, ele fica cremoso, ele fica aveludado, fica achocolatado. Traz aquele cheirinho doce, extremamente usável, primavera, outono, inverno. No verão, ele pesa, porque se trata de um gourmand, tá bom, gente? Mas é isso o que eu sinto neste perfume. Aquele cheiro do chocolate rubi mesmo. Chocolate rubi, gente. O chocolate rosa, ok? Vai secando com frutas vermelhas e aquele abaunilhado gostoso, que lembra cheirinho de algodão doce. Fefilha, ele é extremamente açucarado, é muito doce, 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 doce. Gente, de primeiras impressões, ele me passa muito doçor, tá bom? Mas é extremamente açucarado, de primeiras impressões. Depois que ele vai assentando na pele, que ele vai se ajeitando, que ele vai se acomodando. Não, ele perde esse toque açucarado, né? Esse lado todo marcante que ele me passa de primeira borrifada e ele vai me trazendo um pouco mais de conforto. Sendo assim, na minha pele não fica esse açucarado do início ao fim. Ele vai secando mais tranquilo e mais calmo de verdade. Algo muito relevante de mencionar pra vocês daí do outro ladinho, é que eu não sinto uma floralidade intensa aqui no perfume Crisca Romance. Não, gente. Eu não sinto o lado floral dele gritando. Não tá em destaque, não fica proeminente. Eu sinto mesmo frutas, eu sinto cacau, eu sinto chocolate rubi, o famoso chocolate rosa, ok? Sinto o cheirinho abaunilhado também. E a floralidade, não, gente. Não é o que se sobressai aqui, tá? O corpo floral dele é muito sutil, é muito delicado e fica aveludado e cremoso de fundo. É como se tivesse algo como a gardenia aqui nesta fragrância. Certo, não fica atalcado também. Não é um perfume polvoroso. Nada disso. Ele fica cremoso e aveludado. Fê, e agora conta pra gente, filho, o desempenho. Porque nós gostamos, né? O brasileiro gosta daquela performance que vai de 10, 11, 12 horas em diante. Essa é uma fragrância que faz tudo isso, filha. Não, meu povo. O Crisca Romance, na minha pele, durante o meu dia a dia, essa é uma fragrância que vai até 6 horas e exala cerca de 1 hora e meia, tá bom? É um perfume que tem uma boa projeção. Ele exala bastante na minha pele, ok? Mas que durante o nosso corre do dia, você vai pra lá, você vem pra cá, você volta, você movimenta todo o tempo. E a todo momento, sendo assim, todas as fragrâncias tendem a fixar por menos tempo. Ele vai até 6 horas. Já à noite, meu povo, eu não posso dizer o mesmo, tá bom? Essa fragrância fixou muito quando eu usei pra poder dormir. Gente, eu acordei exalando o perfume. Eu acordei cheirosa, mas cheirosa, cheirosa, cheirosa num nível sensacional. Então, na minha pele, esse perfume, ele foi até 8 horas de boaça durante a noite, ok? E durante o dia, fixou até 6 horas. Mas que tá maravilhoso também. Tá perfeito. Certo? Eu amei o cheirinho dessa fragrância. Fê, agora conta pra gente se ele lembra algum importado famoso. Porque eu sei que você ama chocolate. Eu amo, gente. E tenho várias fragrâncias de chocolate aqui na minha coleção. E eu posso afirmar pra vocês que esse daqui é um perfume autêntico. É uma fragrância exclusiva. É um cheirinho único, ok? E que não se trata de uma cópia dos importados famosos. Não, gente. Ele não é uma cópia. Não é uma imitação. Fê, filha, mas nós temos chocolate nessa fragrância. Ele lembra o Egeoshock da Casa O Boticário? Não, gente. Não lembra o Egeoshock, tá? São perfumes que têm essa mesma tendência, essa mesma proposta de ser gustativo. Mas que não lembram em nada um ao outro. Uma fragrância jamais vai substituir a outra, certo? Esse daqui é bem diferente. Fê, o Crisca Romance. Ele traz aquele acorde lactônico também? Traz o acorde lactônico. Mas não, eles não são iguais, tá? Um perfume não substitui o outro. Mas quem gosta de um, tende a gostar do outro também. Sabe por quê, gente? Vai nessa mesma proposta olfativa, né? De fragrâncias achocolatadas, de perfumes cremosos, né? Lactônicos. E muito gostoso. Mas não, não são nada iguais. Nada iguais, certo? Delícia, delícia, delícia. Essa é mais uma fragrância, sinceramente. Não tem nada a ver com a outra. Fê, filha, lembra o Crisca Choque? Não lembra também, ok? Na secagem, eles vão sim na mesma proposta olfativa. Mesmo porque o Crisca Choque me traz aquele cheirinho confortável, adocicado. E que lembra cheiro de algodão doce. Sendo assim, quem gosta de um, vai gostar do outro. Na abertura, eles não são nada, nada parecidos também. Certo? Sendo assim, eu posso afirmar pra vocês daí do outro ladinho, que vocês podem comprar a fragrância Crisca Romance, porque não temos nada igual. Um perfume não substitui o outro. Eles apenas seguem rumos, né? Com essa semelhança de serem gustativos, de serem doces, de serem aveludados e cremosos. E com essa pegada de chocolate. Chocolate rubi, chocolate rosa, é o que temos neste daqui, tá? Fê, ele fica licoroso, como a versão do Crisca Mania. Jamais, tá bom? Crisca Mania me lembra o cheirinho da bebida Amarula. Quem gosta de Amarula? Eu, eu sou apaixonada com Amarula, ainda mais depois do almoço. Amo tomar uma tacinha pitititinha, um cálice, né? Gente, não tem nada, mas não tem nada, nada, nada licoroso no estilo Crisca Mania aqui, ok? Sendo assim, também não lembra um ao outro. Ele não traz aquele cheiro de bebida alcoólica de Amarula. Não, 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 não. Não tem cheiro licoroso. Fê, e ele não lembra o perfume da marca também, Egeo, lá da coleção? O Shockberry, filha? Gente, não lembra também. Eu tenho tudo aqui, ó, na minha coleção, estão vendo? Esse, ó, Shockberry. Esse daqui é o Blecher. Gente, não lembra em nada também, ok? O Egeo é doce tradicional. Nada, nada, nada. Vai lá, filha. Sente daí que eu sinto daqui. Porque esse daqui também é trabalhado com chocolate e frutas vermelhas. Seguem a mesma tendência? Seguem, sim, tá? Mas não, não substitui de verdade. Mas se você gosta de um, você tende a gostar do outro. Mas não são nada iguais, meu povo. É só esse rumo olfativo de gustativo. Eu adoro repetir. Eu amo reiterar, pra que vocês grudam aí na mente, né? Pra vocês ficarem sabendo que uma fragrância jamais vai substituir a outra, certo? Então, é isso que eu queria dizer pra vocês. Se eu amei, eu amei muito. E recomendo super. Vai lá, entra em contato com a minha consultora, a Ale, pra ter o seu perfume Crisca Romance na coleção. Porque ele vale a pena, tá? É um achocolatado gostoso por demais. E que traz, sim, aquela sensação de estar sentindo aquele cheirinho de chocolate. Eu já falei o nome, né, gente? Ele me traz a sensação de sentir o cheirinho do chocolate sensação, da Nestlé. Aquele chocolate que tem um líquido bem gostoso de morango dentro. Então, é isso. Ele vai naquela mesma proposta olfativa do perfume sensação, da Nestlé, ok? Fê, ele lembra algum perfume de chocolate da Tipos que você tem aí na sua coleção? Não. Nada. Nenhum. De nenhuma das fragrâncias de chocolate da Tipos, tá bom, gente? Eu tenho todas das versões da linha Candy. E essa fragrância aqui é diferente de todos os perfumes de chocolate da Tipos que eu tenho aqui na minha coleção. Também tirei essa dúvida. Também tirei essa dúvida. Então, é isso, meu povo. É isso. Olha só, gente. Beijo ultra, mega, carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo grande no coração.